O destaque que chega do Rio de Janeiro porque a ex-deputada federal Flor de Lis chorou no banco dos réus no primeiro dia de julgamento que acontece no Fórum de Niterói. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga. É isso, começou nessa segunda e só deve terminar nesta terça-feira o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis acusada de arquitetar o assassinato do marido dela, o ex-pastor Anderson do Carmo. O julgamento acontece no Fórum de Niterói, região metropolitana. Flor de Lis chegou bem cedo, abatida a balada e chorou durante o júri. Trinta testemunhas foram arroladas. A primeira a falar foi a delegada da Polícia Civil, Bárbara Lomba. Ela revelou que Flor de Lis, num primeiro contato, disse que a morte do pastor foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas as investigações apontaram posteriormente que foi ela quem arquitetou e idealizou a morte do marido por disputas financeiras familiares. Esse julgamento do caso Anderson do Carmo começou em abril deste ano, dia 12. Terminou o primeiro julgamento no dia 13 do Tribunal do Júri de Niterói, que condenou quatro réus inicialmente. O filho biológico de Flor de Lis, Adriano dos Santos, foi condenado a quatro anos, seis meses e vinte dias de reclusão em regime semiaberto, por uso de documento falso e associação criminosa armada. O ex-PM Marcos Sequeira Costa foi condenado a cinco anos e vinte dias de prisão em regime fechado. A esposa dele, desse ex-policial militar, Andréa Santos Maia, pegou quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto. O filho afetivo de Flor de Lis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, foi condenado pelo crime de associação criminosa armada. Pegou dois anos, dois meses e vinte dias de prisão em regime inicialmente semiaberto. No entanto, em abril, a vara de execuções penais do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro concedeu a ele a liberdade condicional. O crime aconteceu na garagem da família, em uma casa onde viviam mais de cinquenta pessoas em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana, em meados de dois mil e dezenove. O pastor Anderson do Carmo foi morto com mais de trinta tiros, tiros que, segundo as investigações, foram disparados por um filho biológico de Flor de Lis, a mentora de todo o assassinato do Rio. Rodrigo Viga. Flor de Lis, no Banco dos Réus, quero conversar com o Rodrigo Constantino, que é carioca, que é fluminense, acompanha esse caso desde o início. Constantino, os detalhes da investigação foram divulgados pela delegada responsável no dia de hoje. Ela falou em relação incestuosa e também a possibilidade de um falso filho biológico. Enfim, a Flor de Lis, no ano passado, já tinha dito que era inocente. Agora, as provas são muito robustas, muito contundentes e a colocam em uma situação extremamente delicada nesse processo. Sem dúvida, Daniel. Quase todo mundo se diz inocente. O que mais tem é gente presa dizendo que não cometeu crime algum. Agora, se há fortes indícios, se há provas contra a pessoa, não tem jeito. E outra coisa que incomoda, nesse caso da Flor de Lis, como em outros, tivemos o falecimento do Guilherme de Pádua, o que incomoda realmente é a leniência do sistema prisional e principalmente da justiça brasileira em relação a crimes hediondos. Ficando comprovado, é muito lamentável pensar que o sujeito que comete um ato monstruoso desses faleceu em liberdade. Isso em país sério jamais aconteceria. Então, vamos ver. Eu espero que o desfecho do caso Flor de Lis não seja a impunidade. Pois é, Alfredo Skaff, que acompanha também esse caso desde o início, que avaliação faz desse dia de julgamento e também defende um endurecimento das penas no país, Skaff? Daniel, pelo que eu vi das penas dos coautores que já foram aplicadas, a pena principal para o mandante do crime vai ser pesada. O tribunal do júri é um tribunal experiente. Normalmente, o juiz do tribunal do júri, ele se dedica somente ao tribunal do júri, bem como os promotores de justiça e, obviamente, os advogados criminalistas que são especializados na questão do tribunal do júri, que é uma defesa bem mais ampla, bem mais flexível e dinâmica para toda a classe da advocacia. Mas eu entendo o seguinte, esse é um crime bárbaro, um crime entre famílias, ele foi planejado, ele foi totalmente pensado, isso acaba agravando e qualificando, aumentando a pena do crime. O que o Constantino acabou de dizer é que praticamente a legislação nossa de execução penal precisava ser endurecida, porque você aplica uma pena grave, uma pena alta, mas depois de alguns anos, essa questão da progressão do regime de crimes bárbaros precisava mudar no Brasil, com certeza, até para inibir a prática de crimes bárbaros, com certeza inibiria muito. Mas eu tenho absoluta certeza, Daniel, que o julgamento vai ser justo, vai ser na medida, eu confio na justiça criminal do Rio de Janeiro, principalmente no Tribunal do Júri, e que obviamente a ampla defesa vai ser exercida também pela defesa de todos aqueles acusados pela advocacia.